Oi, meus amores, eu vim mostrar essas belezinhas pra vocês, tá? Meu 12 batons da Queen aí, se vocês querem saber qual... Lembrando, meninas, que esse daqui não vai ser em ordem numérica, porque eles estão sem números, né? Devido a um que sai, a gente perde e não tem como recuperar. Tá bom, meninas? E vamos para o vídeo. Então, meninas, começando. Essa cor que eu estou no lábios, é essa aqui, ó. Super linda, meninas. Esse daqui não é mate, ele é um pouco mais cremoso, mas é maravilhoso também, meninas. Uma cor linda, né? Falando nisso. E como eu falei, eu não vou fazer aleatório, tá? Vou fazer em modo aleatório, porque devido a eles virem... Esses plastiquinhos aqui, que é muito feio, então a gente tira, né? Então, ele fica super feio. Aí ele some, então, por isso que eu não vou falar as cores pra vocês, tá, meninas? Mas o próximo que eu vou é esse rosinha também, da Queen. Esse também não é mate, tá? Ele é metalizado, cintilante, tá? E ele também é lindo. Vou fazer um swatch aqui pra vocês. Ele é esse aqui, tá? Super lindo. O próximo que eu tenho também é da Queen. Na mesma pegada, esse aqui tem cor, tá? Esse é o 05. Na mesma pegada, só que esse aqui também é metálico. É esse marrom lindo. É esse aqui, tá, meninas? O próximo que eu tenho também, na mesma pegada, é esse vermelho também, escrito Queen. Make up, tá? É esse vermelho lindo aqui também. Lembrando, meninas, que esses daqui são cremosos, tá? É esse vermelho aqui lindo, ok? O outro também é esse vermelho aqui, cremoso. Porém, ele é cintilante. Vocês estão vendo, meninas, que a cor dele não é... É um dourado. Um dourado que ele brilha, ó, meninas. Ele não é o prata, tá? Lembrando que os que é prata, eles são tudo mate. Esse também é um vermelho lindo, cintilante, tá? Que pena que não tá dando pra vocês verem a cintilância deles. Tá, e... Agora, tem mais um aqui também, que é cremoso. A cor dele é o 02. É esse aqui, lindo, meninas. Olha essa cor. Que linda. Maravilhoso, tá? É... Agora vamos... Mas tem um rosinha também na mesma pegada, tá? Cremoso também, rosa lindo. Vou pôr aqui em cima, ó. Olha que rosa, meninas. Olha que rosa é esse. Lindo, né? E agora eu vou nas pegadas dos mates, tá? É esse rosa que lindo. Vocês estão vendo? É o rosinha bem puxado pro lilás. Eu acho que ele é um lilás, né? É esse aqui, ó. Esse lilás aqui lindo, tá? E esses que são mate, meninas, realmente são mate, tá? Esse aqui é a cor 11. É esse rosa lindo. Olha esse rosa, meninas. Que coisa mais linda, tá? Eu vou pôr ele aqui embaixo. Ó, meninas. Essa cor aqui. Que lindo, né? O próximo também é esse aqui. Mais puxado pro nude. Que linda essa cor, meninas. Esse aqui também é mate, tá? Lembrando que esses daqui, ó, são prata. Eles são mate. O que são aquele jeito são cintilantes metalizados, tá? Que é o dourado. Ó, esse aqui, que lindo. Tão vendo aí? Super lindo, né, meninas? E o próximo também é um rosa apagado. Um rosinha mais apagadinho, tá? Vou fazer aqui, ó. Esse rosa aqui, tá bom? É... E o último, mas não menos importante, tá? É esse aqui, o 18. Esse é o nude Queen's Fashions, tá? Ele é um rosa, mais puxado pro roxo. Olha que lindo. Essa cor, meninas. Vocês estão vendo? Então, agora eu vou fazer swatch deles, mostrando eles nos lábios, tá bom? A primeira cor que eu tô nos lábios, meninas, é esse aqui. Super lindo, né? Amém. Vamos pra próxima cor. Esse é outro cor, meninas. Um rosa mais apagado. Que lindo, mas também é lindo. Próxima... Próxima cor, meninas, é esse aqui, ó. Um rosa. Super bonito, senti-me, ó. Adorei. A outra cor é essa aqui, ó. É o que eu tô aqui, ó. E essa aqui, ó. E aí, ó. Esse é o último dos rosas, não é isso? Que lindo. Olha esse laço. Esse é o último dos rosas. Do mundo também. E é isso mesmo. É outra cor mesmo. Esse rosa lindo. Um pouquinho mais fechado. Olha esse vermelho, gente. Que lindo, que lindo. Essa é a cor esposa. Que lindo. Também. Que lindo. Eu toque nos vermelhos. Nos vermelhos também. Assim também. A última vez. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo pra vocês. Como podem estar aqui até o próximo Spinbii. Se respeite o conteúdo de a nossa esposa. Se você quiser ter colocar uma 영상 veja. De metal e mais barriga. Desde o outro dia. Até amanhã. Um espírito. Um espírito.